É notícia divulgada ontem pelo governador Romeu Zema que o aeroporto de Brigadeiro Cabral lá em Divinópolis travou comerciais para o aeroporto de Viracopos em Campinas. A empresa responsável pela linha aérea, pelo transporte, será a Azul Linhas Aéreas. Paulo, a aeronave que sairá feito o voo é um ATR de 72 lugares. Paulo, ainda não foi divulgado quando começará a vender os bilhetes e quando começará todo o transporte. Além de voos de Divinópolis, Minas Gerais também contará com voos de Belo Horizonte para Araxá e São João del Rei. E também voos internacionais para o Caribe e Orlando nos Estados Unidos. Tá certo, importantes rotas comerciais, voos comerciais aí para poder ligar todo o estado, né João?